Oi gente linda, bem vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Ana Marcondes e essa aqui é uma série chamada Vida de Comissária onde eu faço vídeos exclusivos sobre essa profissão maravilhosa que é de ser aeromoça, que é de ser comissária de bordo. E eu tenho uma notícia maravilhosa gente, os vídeos semanais sobre vida de comissária voltaram para o canal. Agora de novo, toda sexta-feira teremos vídeo novo sobre esse assunto, sobre esse tema. Vou trazer assuntos aleatórios que eu vejo que vocês têm mais dificuldade, que me perguntam, que deixem nos comentários, que me contam lá no meu Instagram. Vou trazer os assuntos assim que eu achar aqui mais relevante e vou intercalar também com aqueles vídeos que vocês adoram, que é comigo respondendo as dúvidas de vocês das caixinhas de perguntas que eu deixo lá no meu Instagram. Bom, eu já falei muito de Instagram, então você já sabe, né? Corre lá me seguir. Aeromoça.anamarcondes. Lá tem GTV, lá a gente conversa, lá eu conto pra vocês os vídeos que vão vir pro ar, quando vai vir pro ar, peço ideias, dicas, quero saber de vocês, os assuntos que vocês têm mais dúvida e abra as caixinhas pra você mandar sua dúvida. E quem sabe a sua dúvida não vem parar aqui no YouTube, imagina que legal? Então não perca a chance, me segue lá, aeromoça.anamarcondes. E se você quiser me seguir no dia a dia em tempo real, segue a.anamarcondes, que lá tem dicas de lifestyle, moda, viagens, minha vida em Miami. Corre lá e me segue em todas as redes sociais. E corre falar um oi pra mim também, que eu adoro e eu respondo todo mundo. Agora chega de papo e roda a vinheta. Hoje o assunto é reserva. Nós já temos um vídeo no canal sobre o sobreaviso, que eu acho que é um assunto relacionado, né? Sobreaviso e reserva são duas coisas diferentes, mas que são parecidas. Todo mundo tem muita dúvida. Então eu fiz um vídeo exclusivo só sobre o sobreaviso e agora eu tô fazendo esse exclusivo só sobre a reserva. Então vou deixar o card aqui em cima pra você dar uma olhada no vídeo de sobreaviso. Mas basicamente o que difere eles é o seguinte. No sobreaviso você tá à disposição do empregador no local de sua escolha. Na reserva você tá à disposição do seu empregador no local escolhido pelo empregador. Basicamente é essa a diferença. Traduzindo, no sobreaviso você cumprir onde você quiser. Na reserva você é obrigado a cumprir a reserva no local que a empresa manda. Mas vamos fazer o trabalho completinho, como sempre. E vou ler para vocês a definição de reserva, segundo a lei 3.475, que é a nova lei do aeronauta. Reserva é o período em que o tripulante de voo ou de cabine permanece à disposição por determinação do empregador no local de trabalho. E aí nós temos uma outra diferença do sobreaviso. Enquanto o sobreaviso tem a mínimo de 3 horas e o máximo de 12, a reserva tem o mínimo de 3 horas e o máximo de 6 horas. O que significa que você não vai cumprir menos de 3 horas de reserva e não vai cumprir mais do que 6 horas de reserva. Então assim, até tranquilo, né? Ou seja, você sabe que se você tiver uma reserva vai ser no período de 3 a 6 horas. Para vocês entenderem, vai aparecer na sua escala. No sobreaviso, normalmente, como eu já expliquei, é SA de sobreaviso. SA é sobreaviso. SAT, sobreaviso tarde. SAM, sobreaviso manhã. Que aí depende do período que pega. Se o sobreaviso pega o período da manhã e da tarde, tipo das 11 da manhã e as 2 da tarde, ele vai aparecer como SA. Se ele pega das 8 da manhã e as 10 da manhã, ele vai aparecer como SAM, que é sobreaviso de manhã. E se ele aparece à tarde, tipo das 2, às 4 da tarde ou à noite, é SAT, que é sobreaviso tarde. Então a reserva vai aparecer normalmente como RES de reserva. Tem alguns que aparecem como REG, depende da escala do comissário, da empresa do comissário. Tudo que eu falo para vocês, gente, é baseado quando eu voei na Latam, na época que eu voava. Algumas coisas podem alterar, aliás, algumas coisas já alteraram que eu sei, mas nada muito significativo. E tudo que eu falo para vocês, na companhia aérea que vocês voarem, se não for a Latam, é parecido, tá? Não é a regra que eu estou falando mais, porque tem umas alteraçõesinhas, mas eu quero que vocês vejam a imagem do negócio, como é que funciona, tá? Vamos para o próximo ponto. Como você é obrigado a fazer reserva no local que o empregador escolher, o empregador tem que assegurar um conforto para você. Então pela lei, se for mais de 3 horas de reserva, o que é? Tipo, se for mais de 3, mas não tem menos de 3, mas enfim. A partir de 3 horas de reserva, ele tem que, o empregador tem que te proporcionar locais adequados para você descansar, tá? Segunda lei, é poltronas, sala específica, controle de temperatura, ou seja, ar-condicionado, né, meus amores, porque eu não sou obrigada, diferente, que seja, o local que seja diferente e destinado ao público, enfim, tem que te deixar confortável. O que que acontece? Você está de reserva, você está lá sentadinho sem fazer... Nenhuma. Então o que que você vai fazer? Você vai estudar, se você está mais na faculdade, você já leva o seu fone, você já leva o seu carregador, e você vai ficar lá no YouTube, vai vendo alguma aula, ou se divertindo no YouTube. Você vai ler um livro, ai, eu lia muito livro, gente, eu lia muito quando eu era comissário, estou até saudade dessa fase. Você vai ler um livro, ou você vai tirar até o cochilo, não dormiu bem, pode tirar o cochilo, só que você tem que ficar ligado, se você não vai ser acionado, tá? Então o que que acontece? Para você ficar à vontade, você tem que estar confortável. Então na época que eu fazia a reserva, eram umas poltronas grandonas, um sofazão, tinha água para a gente, tinha ar-condicionado, banheiro não era lá dentro, mas era próximo. E tem também uma salinha, que é a salinha do descanso, a salinha do silêncio, cada empresa chama de um nome. Que é uma sala que é só uma poltrona no escuro, que é se você quiser tirar o cochilo, entendeu? E é legal porque essa sala não serve só para reserva. Por exemplo, você é um tripulante, que você fez conexão, e chegou de casa, mora em Recife, por exemplo, chegou em Guarulhos e já vai voar, você pode ir lá e descansar, que é bem legal isso, né? Então você tem essa salinha de descanso aí, que você pode dormir lá, por exemplo, na sala escurinha, enquanto você está de reserva, pode, desde que você acorde quando for chamar. Tá, como é que a gente chama? Como é que você sabe que você é acionado? Porque a gente sabe que no sobreaviso a escala te liga e a escala já sorrisa com a programação ali no computador para você ver, né, que você foi acionado. Na reserva você é acionado pelo microfone. Tem sempre um microfone em algum lugar lá com alguém da escala falando várias coisas, chamando alguém, dando notícia e acionando os comissários. Então, por exemplo, comissária, Ana Marcones, por favor, dirigir-se à frente, à portaria, sei lá, tem ainda mais, gente, faz tempo. Mas, enfim, você, quando chamar teu nome, você sabe que você foi acionado. Tá bom, Ana, sou obrigada a ficar trancada nessa sala enquanto, sei lá, seis horas? Não, gente. Você pode, sim, sair para comer. Você pode almoçar, você pode ir no banheiro. E eu gostava, por exemplo, de ir na livraria, na Siciliano, né, que tinha uma Siciliana gigante lá em Guarulhos. Aí agora, que dores fecharam, ficou só um negócio pequenininho. Mas eu ficava, tipo, sério, gente, eu praticamente cumpria minha reserva lá na livraria. Então, o que que acontece? Se a pessoa da escala lá, da reserva, te acionar e te chamar e você não atender, ele pode ligar no seu celular. Porém, não esquece que você está fazendo um meio queimado, você tem que ficar lá. Então, o que que a gente fazia? Eu avisava, eu chegava lá no balcãozinho, chamava, ó, fulana, tudo bem? Então, ó, eu estou de reserva, meu nome é Ana Marcones, eu vou lá na Siciliana, olhar uns livros, vou almoçar, tá bom? Qualquer coisa que liga. Então, assim, a gente tem que ter essa educação, esse contato, você não pode simplesmente subir. E aí, você avisa, tá? E sempre de olho no seu celular, ou se você pretende, se almoçou, levou uma hora para almoçar, você volta para o D.O., fala para o fulano do balcão, foi acionado, como é que está? Você acha que eu vou ser acionado? Posso dar um pulinho na livraria? Você sempre tem que fazer isso, porque pela lei, você tem que ficar lá dentro, sair só para, sei lá, comer e ir no banheiro. Então, se você quiser dar uma passeadinha no aeroporto, até pode, mas deixa que ir conversando com os colegas, né? Ou até uma amiga sua, tem uma amiga sua que vai ficar lá, fala, amiga, se me acionarem, você me liga? E aí, se te acionarem, a amiga vai lá no balcão, fala, ó, a fulana de tal saiu, mas eu já avisei, ela tá vindo. Entendeu? Tudo é questão de conversar. E aí, se você for acionado, tcharam, é surpresa, né? E assim, ela, como é que eu vou saber para onde eu vou? Porque se eu tenho que me uniformizar e tenho que ir com a mala pronta, como é que eu sei que mala que eu faço? Por exemplo, se está assim na sua escala, reserva, sobreaviso, sobreaviso. O que que acontece? Você tem reserva no dia e dois dias de sobreaviso, mas você pode ser acionado nesse dia de reserva para uma chave de voo que coma todos os outros dias, os outros sobreavisos. E aí, você só vai voltar para casa, minha filha, depois de três dias. Então, você tem que ter na cabeça quantos dias podem te acionar. Podem te acionar para um bate-volta e você terminar a sua casa nesse dia? Podem. Podem te acionar para fazer uma pernoite? Pode ser. Sai hoje e volta amanhã. E aí, você continua de sobreaviso no outro dia? Pode também. Ou você pode ficar também uns três dias fora. Por isso que, gente, por mais que a escala saia, continua sendo uma caixinha de surpresas. Então, você tem que sempre calcular, porque tem a lei da folga, tem a lei dos descansos. Então, você vai olhar a sua escala e você vai saber, olha, eu não posso ser acionada por mais de quatro dias, porque depois a minha folga, a folga, não podem comer folga. Então, você sabe que pode ser quatro dias. Então, você vai pegar a sua brief e você vai, ao invés de colocar uma calcinha, você coloca quatro, cinco, entendeu? Porque você não sabe quantos dias você vai ficar longe de casa. Mas, gente, vida de comissário é assim. Ai, Ana, eu vou para o nordeste, tá quente. Eu vou para o sul, tá frio. O que eu faço, meu amor? Leva uma regatinha e leva um cardiganzinho de lã. Você vai ter que se aprender a fazer mala. Quem sabe um dia, né, eu faço um vídeo dando umas dicas de como fazer mala para vocês. Então, aí você vai ser acionada, vai lá no balcão se apresentar e aí você vai ter o papelzinho com a sua escala nova, atualizada, né? Você também pode entrar no seu celular, no seu aplicativo ou no computador do próprio DO e imprimir a sua escala. E aí você vai pegar toda a sua tripulação, se já não tiver todo mundo sendo acionado lá no balcão. Porque o que pode acontecer? Todo mundo ser acionado, a tripulação inteira ser acionado, junto, tá todo mundo de reserva. Ou, por exemplo, você... Um feito aconteceu um voo, pousou lá em Guarulhos e essa tripulação desse voo vai continuar voando, mas um desses comissários teve que sair por alguma razão. Ficou mal, doente, teve que sair. E aí te acionaram para substituir ele. Só que a tripulação está dentro desse avião fazendo desembarque e esperando um novo embarque para continuar com a programação. Então o balcão vai te acionar e vai te dizer ó, o avião está no gate 32, a tripulação é essa, o horário do voo é tal, para ver se dá tempo de você parar para fazer o xixi ou você vai ter que correr para o portão. E aí o que acontece é isso? Você chegar no portão e fala com a gente de embarque, olha, eu sou o comissário, o comissário que veio substituir o fulano, foi acionado na reserva. E aí você vai entrar, o de acontecer de eu entrar junto com os passageiros, gente. De estar acontecendo o embarque, eu entrar rapidinho junto com os passageiros, me apresentar rapidinho, tem inúmeras situações que podem acontecer. mas você pode ser acionado com a equipe inteira, com um ou dois comissários, você sozinho. Então assim, você vai ser acionado. A reserva, o nome já fala, gente, a reserva é para você ficar de reserva. Então se alguma coisa acontecer com alguém, em alguma ocasião, em algum voo, e eles precisarem de você ali naquele momento, eles vão te chamar de reserva. Por isso que você tem que estar uniformizado com uma linha. Porque o sobreaviso, gente, o que é que eu expliquei para vocês, é 90 minutos de antecedência. Então se o menino lá passou mal e desceu do voo e o voo tem que continuar, não dá tempo de acionar alguém de sobreaviso para em 90 minutos estar ali. Tem que ser alguém que esteja prontinho ali para substituir o fulaninho que passou mal. Então é quem está de reserva. Vocês entenderam a diferença de reserva e sobreaviso? Sobreaviso é mais ou menos assim. Você está em casa, você tem um voo daqui 3 horas, 4, 5 horas, sei lá. Você tem, hoje, sei lá, agora são 4 da tarde e tem que voar às 8 da noite. Só que você não está bem. Você acha que você pegou o corona? Nossa, está tudo doendo. Ligar para a escala. A escala, eu não estou bem. Eu não vou conseguir fazer esse voo. Aí, o que você vai fazer depois, gente, é um outro vídeo, tá? Que você tem que se apresentar no ambulatório. Enfim, conto depois. Mas aí a escala vai te tirar de voo mas ela tem aí um período de 4, 5 horas para o seu voo. Ela não está desesperada. Então ela vai acionar quem? Ela vai acionar quem está de sobreaviso. Porque aí dá tempo para a pessoa acionada de sobreaviso se planejar e estar no aeroporto no lugar dessa outra pessoa com antecedência. Tranquilo. Então, para isso é para esse tipo de acionamento que serve sobreaviso. A reserva serve para aquela situação imediata quando realmente precisa. Teve uma vez, por exemplo que a tripulação foi todo mundo acionado que foi um voo que ia fazer acho que era Guarulhos Porto Alegre e aí estava era noturno o voo e estava muita chuva muito tempestade e eles não conseguiram ir para Porto Alegre. O avião não conseguiu atravessar a tempestade. Então o povo acabou voltando eles não conseguiram ultrapassar a tempestade e o voo voltou para Guarulhos e pousou. Só que nessa a tripulação regulamentou. Não ia dar para a tripulação voltar para Porto Alegre mais tarde tentar fazer esse voo de novo porque já ia dar o horário de trabalho deles. Então a tripulação inteira desceu e uma tripulação inteira nova em cima da hora que foi acionada assumiu que no caso foi a gente. Quem quiser saber deu certo teve bastante turbulência mas a gente conseguiu passar a tempestade e pousamos em Porto Alegre. se eu não me engano nesse acionamento eu fiquei até gripada tá gente porque eu fui despreparada e passei muito frio. Mas fica para um outro vídeo as historinhas de camissária. Então agora eu espero que você tenha realmente entendido a diferença de reserva e sobreaviso. A reserva gente ela é paga igual a hora do de voo. Então o tempo que você ficar de reserva equivale ao tempo que você está trabalhando. No sobreaviso lembra que eu falei no outro vídeo é um terço. Então porque você está em casa né gente você está em casa você está coçando você está comendo brigadeiro e vendo Netflix então você vai ganhar um terço da hora de voo. Na reserva você ganha a hora de voo cheia porque é como se você tivesse trabalhando você está trabalhando você está uniformizado você está no local da empresa você está com a sua malinha você está toda trabalhando só que você está sentadinha na patrulhinha ali esperando ser acionada. Pode ser que você não seja acionada pode também mas você vai ganhar com uma hora de voo. Outro detalhe interessante na reserva você ganha alimentação claro né porque quando você está de sobreaviso você está na sua casa quando você está de reserva você está no local que o empregador definiu então se você está de reserva nos horários pagos de refeição você vai receber refeição. Se você tem dúvidas sobre os horários e valores de refeição então tem vídeo meu no canal explicando os horários que paga almoço janta, ceia e além dos horários os valores eu vou deixar no card aqui em algum lugar para vocês e na descrição para vocês explicarem e se quiser saber melhor os detalhes tá? Então ficar de reserva querendo ou não é pouco legal que você ganha a alimentação e você ganha a hora do voo né o que acontece? Se você está de reserva e não for acionado você vai esperar lá só reserva até 3 e 4 deu 3 e 4 você vai chegar para o pessoal do balcão gente não é lei fazer isso tá? eu estou ensinando vocês você fala assim ó encerrou minha reserva tudo certo posso ir não custa entendeu? seja legal ao menos você esteja desesperado você acorde pela regra você pode enfim aí você vai dar seu horário você vai voltar para sua casa depois disso gente é uma programação comprida né então você tem que ter aí 12 horas de descanso até a próxima programação então se a sua reserva acabou às 3 e 4 da tarde até às 3 e 4 da manhã você não pode ter programação gente mas essas 12 horas é o mínimo então pode ser que tenha mais pode ser que você termine a sua reserva às 3 e 4 da tarde e você não seja acionado no outro dia ou tenha um voo só às 2 da tarde então como eu canso de falar aqui o que é a escala do comissário é meus amores é uma caixinha de surpresa então só você vai saber depois que você receber a sua escala que for acionado para receber aviso ou whatever gente eu não vi em nenhum lugar falando sobre o mínimo ou máximo de reserva na escala eu li a lei toda tentei lembrar e não achei gente se fala porque no sobreaviso a gente tem o máximo de 2 semanais 8 no mês agora a reserva até a princípio não tem nenhum limite eu vou colocar para vocês agora algumas escalas dando uma dando exemplo para vocês de como seria para vocês a escala saindo a reserva e tem até sobreaviso olha só nesse voo aqui a gente tem em agosto dia 17 de agosto na segunda-feira nós temos um sobreaviso manhã S.A.M. das 2 da manhã às 10 da manhã no dia seguinte a gente tem uma reserva eu realmente não sei o que quer dizer CRG mas é reserva das 5h45 às 11h e depois nós temos uma folga das 10h55 às 10h54 no próximo a gente tem na 11 de setembro sobreaviso manhã e depois um voo da Latam tá vendo que eu quero mostrar para vocês a escala de sobreaviso aqui nós temos outro exemplo de reserva esse R320 quer dizer R de reserva e 320 é da aeronave Airbus 320 então estaria essa pessoa de reserva do Airbus 320 então das 9h às 13h é a reserva dessa pessoa e depois ela tem folga a folga ou seja ela só vai ser acionada nessa reserva se for bate e volta porque ela não pode passar pela noite então aí você sabe como você vai fazer a sua mala entendeu que nesse caso a mala seria só sei lá uma emergência mais uniforme de emergência pouca coisa tem um outro aqui também reserva 1 de novo das 6h às 10h e no dia seguinte folga então de novo você já sabe que você não vai pernoitar nossa reserva se te acionar ficam dúvidas se ficou coloca nos comentários fala comigo lá no Instagram para tirar todas as dúvidas que aí eu posso gravar um outro vídeo tirando as dúvidas de vocês e segue lá no Instagram fica de olho nos stories gente porque eu vou gravar em breve o videozinho tirando as dúvidas de vocês que vai vir aqui para o YouTube e não esquece que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal já dê o seu like já? adoro gente obrigado por participar obrigado por apoiar o canal segue indica para os amiguinhos para os grupos de estudo porque eu estou aqui só por uma razão para ajudar vocês tá bom? então fiquem com Deus obrigado por terem assistido e até a próxima e até a próxima